Meu nome é Ramon Cunha, eu sou engenheiro residente e eu vou apresentar para vocês hoje o avanço do Torre Lumiar. Acumulado, estamos com 42% de obra, subdividindo itens de estrutura 78%, vedação 14% e pavimentação 3%. O último grande serviço relevante foi o de fachada. Em breve apresentaremos para vocês os apartamentos modelo, onde os clientes vão poder entrar e se ambientar com o melhor de qualidade que iremos apresentar para vocês. Estamos planejando todas as atividades com cuidado para que os clientes possam receber um Leal Moreira. Legenda Adriana Zanotto